De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo A cobra não tem pé, a cobra não tem mão A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Eu fui no Tororó, beber água não achei Achei linda a morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh Mariazinha, Mariazinha Entrarás na roda ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem de ficar Pois eu tenho Joãozinho para ser meu par Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar gerimu E a formiguinha subiu no meu bumbu Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Tana de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau, pau Música Música Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Tana de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau, pau Caranguejo Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é 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 Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de maré Desce O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapa na lava pá Na lava par cá na cá A lamarala na laga Na lava pá par cá na cá Mas caixa lá! Letra E E se pene leve pé Nel leve porque não quer Ele mora na lagoa Nel leve pé porque não quer Mas caixa lá! Letra E E se pene leve pé Nel leve porque não quer Ele mora na lagoa Nel leve pé porque não quer Mas caixa lá! Letra O O sapo não lava o pé Não lava por cá no pé Por último, a letra U Por último, a letra U Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Marcha soldado Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Alegrinha Alegrinha Dourada Que nasceu no campo Sem ser semeada Alegria 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 Dourada Que nasceu no campo Sem ser semeada Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegria Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegria A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Desce, 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 desce Sobe, sobe Sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Escravos de João Jogavam caixangá Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de João Jogavam caixangá Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia Vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso, dona rosa Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai embora Ciranda, cirandinha Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia Vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso, dona rosa Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai embora Fui morar numa casinha Enfestada Enfestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De morceguinho Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Eu fui no Tororó Beber água não achei Achei linda a morena Aqui no Tororó deixei Aproveita minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha Mariazinha Entrarás na roda Ou ficarás sozinha Sozinha Eu não fico nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho Para ser meu par Fui no mercado Comprar café E a formiguinha Se viu no meu pé Eu sacudi 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 Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar batata roxa E a formiguinha Subiu na minha coxa Eu sacudi 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 Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar melão E a formiguinha Subiu na minha mão Eu sacudi 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 Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar gerimô E a formiguinha Subiu no meu bumbu Eu sacudi 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 Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar um giz E a formiguinha Subiu no meu nariz Eu sacudi 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 Mas a formiguinha Não parava de subir Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti 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 Tana de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti Poti Tana de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau Pau Caranguejo Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma 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 Ora pé 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 Ora roda 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 Caranguejo Peixe Caranguejo Não é peixe Não é peixe Caranguejo Peixe Caranguejo Só é peixe Na enchente da maré Ora palma 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 Ora pé 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 Ora roda 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 Caranguejo Peixe Eu sou pobre 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 De marré 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 Eu sou pobre 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 De marré Desce Eu sou rica 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 De marré 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 Eu sou rica 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 De marré Desce 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 Eu sou pobre 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 De marré 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 Desce O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapa na lava pá Na lava pá cá na cá A lá mara lá na lá gá Na lava pá pá cá na cá Mas caixa lá! Letra E E c p n e l e v p N e l e v p p e n e q Ele mere ele n e l e gu N e l e v p p p p p p p p e n e q Me esqueci li Letra O Por último, a letra O Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Alegrinha, alegrinha dourada Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alegre A flor do campo é o alegre A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Escravos de João Jogavam com Xangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de João Jogavam com Xangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso dona rosa Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vá embora Ciranda, cirandinha Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso dona rosa Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vá embora Fui morar numa casinha Enfeitada de cupim-pim-pim-pim Saiu de lá-lá-lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de florzinha Saiu de lá-lá-lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de morceguinho Saiu de lá-lá-lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe Num pezinho de limão Como é que a cobra sobe Num pezinho de limão A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe Num pezinho de limão Como é que a cobra sobe Num pezinho de limão Eu fui no Tororó Beber água não achei Achei linda morena Aqui no Tororó deixei Aproveita minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Oh Mariazinha Mariazinha Entrarás na roda Ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico Nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho Para ser meu pai Fui no mercado Comprar café E a formiguinha Se viu no meu pé Eu sacudi Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar batata roxa E a formiguinha Subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar melão E a formiguinha Subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar gerimum E a formiguinha Subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Fui no mercado Comprar um giz E a formiguinha Subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote, pote Tá na de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Tá na de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau, pau Caranguejo Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Caranguejo só é peixe não 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 Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la marala na lagoa Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! Letra E E sepe nele vepe Nele vepe neque Ele merele nele gue Nele vepe neque Me esquecele! Letra E E se pini li vi pi, li li vi perki ni ki Ili miri li 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 gui, li li vi pi perki ni ki Me esqueci li! Letra O O so po no lovo po, no lovo porco no co O lo morolo no lo go, no lovo po porco no co Moscoxolo! Por último, a letra U O so po no lovo po, no lovo porco no co O lo morolo no lo go, no lovo po porco no co Moscoxolo! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Alegrinha, alegrinha dourada que nasceu no campo sem ser semeada Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alegri Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alegri A flor do campo é o alegri A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Escravos de João Jogavam com Xangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Escravos de João Jogavam com Xangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue, 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 zí Siranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia-volta-volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa, xa, 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 Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Eu fui no Tororó beber água não achei Achei linda a morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Oh Mariazinha, Mariazinha Entrarás na roda ou ficarás sozinha? Sozinha eu não fico nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho para ser meu par Fui no mercado comprar café E a formiguinha saiu no meu pé Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar gerimô E a formiguinha subiu no meu bumbu Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 tana de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, tana de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Pau, pau Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré Desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré Desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré Desce O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapa na lava pá Na lava par cá na cá A lá mara lá na lá gá Na lava pá par cá na cá Mas caixa lá! Letra E E se pê nele ve p Nele ve per que ne que Ele mere ele nele gê Nele ve pê per que ne que Me esquece, Le! Letra I E se pê nele ve pê Nele ve per que ne quê Ili miri li 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 pi per que ne qui mi es queche li! Letra O O sapo no lovo po No lovo porco no co Por último, a letra U Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegre A flor do campo é o alegre A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Escravos de jovem jogavam caxangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de jovem jogavam caxangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia Vamos dar o anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso, dona rosa, entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso, dona rosa, entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim Saiu de lalala uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha-inha Enfeitada-da-de florzinha-inha Saiu de lalala uma princesinha-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim